Oi, pessoal! Hoje eu vou apresentar para vocês o papel de parede líquido. O papel de parede líquido é composto normalmente por algodão, pequenos fragmentos de pedras e pigmentos. Existem várias opções de cores e deixa o ambiente super sofisticado. As principais vantagens são, ele é 100% ecológico, antialérgico, não possui cheiro, é reutilizável, ou seja, você pode retirar da parede e refazer a aplicação, permite reparos, não acumula poeira e corrige deformidades da sua parede. O papel de parede convencional pode rasgar e mofar, e por isso o papel de parede líquido é mais vantajoso. Segundo o fabricante, você pode aplicar sobre parede em alvenaria, parede em madeira, textura em grafiato e azulejo, porém, necessita regularização do rejunte, utilizando a massa corrida e uma pintura com a tinta fosca. E não pode ser aplicado em áreas molhadas, como no caso do banheiro, onde existe o vapor do chuveiro. Você deve medir a área da parede que deseja aplicar. Por exemplo, se a altura da parede é 2,5 metros e a largura é 2 metros, multiplicando temos 5 metros quadrados de área, a ser aplicado papel de parede. Os kits são vendidos na internet normalmente e cobrem até 5 metros quadrados. A partir da secagem, a cor do papel de parede líquido na parede tende a ser mais escura do que no kit, por isso procure ver já aplicado na parede a cor que você deseja. Eu quis comprar a cor branca para combinar com o restante da casa, e vou usar dois kits somente, pois é para um lavabo pequeno. Vou deixar o link da vendedora na descrição do vídeo. O passo a passo. Em um recipiente, despeje a textura e solte o material. Tente dispersar o máximo possível. Tente dispersar o máximo possível. Tente dispersar o máximo possível. Adicione 8 litros de água. Misture bem até todo o conteúdo ficar homogêneo. O segredo é realizar uma mistura eficiente para não ficar com imperfeições na parede. Após misturar bem, deixar repousando por 6 horas a mistura. Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.